Se eu despertar, será que eu vou aguentar a realidade que eu vou conhecer? Olá, meus queridinhos, tudo bem com vocês? Aqui é Vivian Garrido. Será que quando a gente desperta realmente, a gente consegue suportar tudo aquilo que a gente vai acabar descobrindo através desse despertar? Essa foi uma questão que me incomodou bastante no princípio do meu despertar. Então, acho importante trazer para vocês aqui nesse coice de luz, que é o décimo passo também para o despertar. A realidade é uma coisa que as pessoas vivem tentando fugir. A gente tenta fugir da realidade através de nos distrairmos com algumas coisas, às vezes através de bebidas, às vezes através de algum tipo de distração, como a TV, um cinema, algumas atividades que sejam mais agradáveis e que façam a gente esquecer um pouquinho essa correria do nosso dia a dia. Mas será que essa é a melhor alternativa para que a gente possa não só despertar, mas viver melhor? Na verdade, o despertar pode causar muitos incômodos. Não, ele não pode, ele causa muitos incômodos, porque a gente descobrir o nosso interior e também descobrir como realmente as coisas aqui fora funcionam pode não ser uma coisa muito agradável. Tem muitas coisas, por a gente estar aqui num ambiente denso, num ambiente de terceira dimensão, agora passando para a quarta e quinta dimensão, tem muitas coisas aqui que são realmente incômodas, que são coisas que a gente preferia nem olhar, nem ter que conviver com isso. E quando a gente começa a despertar, a gente entende um pouco mais o valor do amor incondicional, da felicidade, da nossa real missão aqui. Só que também tem essa parte difícil, que é a densidade do planeta. Então a gente vai conviver com pessoas perdendo a vida, a gente vai conviver com pessoas que não são tão boas, a gente vai conviver com falsidade, com mentira, com dor, com vários tipos de sofrimento. E a gente tem que saber lidar com isso, senão o nosso despertar, ele não fica completo. E também a gente pode entrar num estágio de depressão, num estágio de tristeza profunda, em que a gente começa a definhar e a nossa evolução, ela para. E muitas pessoas que começam esse processo de despertar, começam a enxergar um pouco mais a maldade que existe no mundo, e elas não se conformam, elas não aceitam, elas não entendem. E algumas delas, inclusive, acabam, de certa forma, enlouquecendo por não ter o entendimento sobre essas coisas todas que acontecem aqui, nesse ambiente de densidade. Nós encarnamos aqui, nesse planeta, justamente para que a gente tenha contato com essas coisas, e a gente aprenda com elas. E o entendimento disso é difícil. Então as pessoas, às vezes, brigam com Deus, dizendo como Deus permite a fome, a miséria, a dor, o sofrimento, a morte, por que isso tudo tem que acontecer. E a gente fica tão inconformado que, às vezes, a gente perde a nossa fé, a gente para de acreditar nas coisas. Ao invés da gente entender o processo pelo qual a gente precisa passar. E o sofrimento, ele é um dos processos que a gente precisa passar aqui nesse planeta. E se a gente aprender a lidar com ele, ele, de certa forma, até pode desaparecer da nossa vida. Eu não estou dizendo que, no dia que você despertar um pouco mais, você não vai sofrer mais nada, você vai virar uma pessoa fria e que não vai perceber mais as mazelas do mundo. Mas você vai passar a enxergar essas coisas de uma forma muito diferente do que aquela que talvez você enxergue hoje. Então a gente fica se escondendo através dessas pequenas distrações e a gente não olha para os problemas que acontecem no mundo e por isso a gente não vai em busca de resolvê-los. E como a gente não vai em busca de resolvê-los, a nossa experiência vai ficando mais difícil. Isso está acontecendo no momento atual, onde as pessoas sempre deixaram para lá várias coisas, como liberdades individuais, como, por exemplo, tem uma lei aqui, mas essa lei não é correta. E eu não vou fazer nada por isso, porque dá muito trabalho, eu não sei como fazer. Então as pessoas vão deixando outras subjugarem elas, porque elas têm, de certa forma, uma preguiça de ir em busca de modificar as coisas que não estão corretas aqui. E nós estamos aqui para buscar modificar esse planeta. Nós não estamos aqui para sofrer e depois ir embora e ficar por isso mesmo. Nós estamos aqui para fazer transformações. Tanto que a gente está num momento de transição planetária e a Terra, ela também evolui, não são só as pessoas que estão vivendo aqui. A Terra também evolui e vai chegar um ponto em que esse planeta aqui não vai ser tão denso quanto ele ainda é. Ele vai se tornar um planeta menos denso e, por isso, vão desaparecer muitas das mazelas que a gente vive hoje. Só que isso é uma incumbência nossa, nós que temos que fazer essa transformação. Nós somos, não são as outras pessoas, não são os governantes, não é algum mártir aí que vai surgir, vai entregar a vida dele e as pessoas vão ficar bem, porque essa pessoa se sacrificou. Nós temos que fazer isso em conjunto. Nós somos um, nós somos uma única energia, nós só estamos separados momentaneamente por esses corpos físicos, né, e para a gente poder experienciar através deles. Mas todo mundo tem que fazer um pouquinho. E a gente também tem que aprender a lidar com aquilo que não é tão legal, ao invés da gente se anestesiar e deixar isso para lá. Ah, está acontecendo isso aqui no meu país, está acontecendo isso aqui no meu trabalho, está acontecendo isso aqui na minha casa e eu vou levando, eu vou deixando para lá e chega um ponto onde as coisas não conseguem mais voltar para trás. E aí a gente tem que ter o sofrimento, que é o que está acontecendo nesse momento, nesse ano de 2020, principalmente. Eu vou falar mais desse assunto lá na nossa plataforma de membros, né, a gente está tendo uma sequência dos vídeos que estão aqui, está se transformando em um curso, né, lá na plataforma de membros. Você que não assina ainda, se quiser fazer parte também, você pode assinar e você vai ter um pouco mais de aprofundamento nessa questão que eu estou passando aqui. Então aqui embaixo estão os links para você conhecer, tá? Também estão os links aí das nossas terapias, do nosso site, dos outros trabalhos que a gente faz. Vocês podem fazer perguntas e entrar no nosso WhatsApp, se tiver interesse nas nossas terapias também, tá? E se você tiver realmente o interesse no seu despertar, nunca deixe que os problemas, as dores, os sentimentos negativos te limitem e impeçam você de continuar crescendo. Se você parar agora, porque está muito difícil, está muito dolorido, eu prefiro voltar lá para trás e ficar me anestesiando, ou deixar isso para outra pessoa resolver, o seu processo vai parar e você com certeza vai sofrer muito mais. Porque às vezes a gente entra em um mundo da fantasia, né, a gente se esconde dentro de um mundo fantasioso, né, que é criado, a gente cria uma bolha, digamos assim, né, onde só tem pessoas que concordam com a gente, por exemplo, onde só tem coisas bonitinhas e, ah, essa coisa aqui que me incomoda, eu vou empurrar para lá, eu não vou ficar conectada com ela. E você de fato não precisa ficar conectado, mas você tem que saber as coisas que estão acontecendo para que você possa ajudar a transformá-las. Você tem que dar um significado diferente para aquelas coisas que acontecem, no lugar de simplesmente fingir que elas não existem. Tudo aquilo que aparece na nossa vida, aquelas dificuldades, as dores, que aparecem na nossa vida e a gente fica tentando se anestesiar, tentando fingir que não existem, elas vão piorando e vai chegar um ponto que você vai ter sim que olhar para aquilo. Então é importante que você conheça aquilo que está acontecendo ao seu redor, mas também é importante que você não deixe que aquilo que acontece ao seu redor te abale e te transforme de uma forma que você pare a tua evolução. Você precisa sempre continuar a tua evolução e significar essas coisas de uma outra forma. Poxa, eu estou vendo a fome, isso me incomoda, isso é uma coisa que eu não aceito. O que você pode fazer a respeito? Você pode, de repente, reservar uma parte daquilo que você ganha, que você tem uma vida um pouco mais confortável. Às vezes pode ser que teu dinheiro seja contadinho, mas você pode fazer alguma coisa. Você pode ir ali no teu próprio bairro, você pode arrecadar, não sei, a cada três, quatro meses, uma cesta básica que dá para alguém que está precisando, ajudar uma instituição. Então, tudo que a gente vê de ruim, dá para a gente fazer alguma coisa. Se eu vejo pessoas, por exemplo, maltratando animais, não vai adiantar eu querer que aquela pessoa parta para a terra do pé junto, para que aquela pessoa desapareça, ou eu atacar aquela pessoa. O que vai resolver isso? É eu fazer o oposto daquilo que eu vejo de errado no mundo. Então, quando você vê algo de errado, não é motivo para você se deprimir, para você esperar que as outras pessoas um dia parem de fazer isso. Comece fazendo você ao contrário daquilo que você desaprova, e assim você vai conseguir ajudar na transformação do mundo, você vai conseguir também dar seguimento ao seu despertar, sem ter tanto sofrimento quanto você pode estar tendo nesse momento. As coisas não acontecem por acaso. Tudo aquilo que vem, o que está vindo para esse planeta agora, o que pode estar acontecendo de delicado na sua vida hoje, certamente está vindo para te empurrar, te impulsionar para algo melhor, para algo mais elevado e para uma evolução. A gente não involui, a gente não volta para trás. Tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente não tem como desaprender. É como andar de bicicleta, depois que você aprendeu a se equilibrar, não tem como você dizer, agora eu não quero mais saber andar de bicicleta e desaprender. Agora você sabe e agora você tem a consciência de como você anda de bicicleta, você tem a consciência de como o universo funciona, você tem a consciência de que as coisas negativas acontecem, para que alguém faça algo de positivo e transforme aquela situação, e não para a gente se deprimir, chorar e esconder debaixo da cama. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vai ter a continuação lá na plataforma de membros, deem uma olhada em tudo que a gente tem aqui na nossa descrição, eu tenho certeza que o nosso material vai ajudar muito vocês com o despertar, e também aproveite que os nossos cursos estão praticamente de graça, nesse momento, até o final do ano, a gente está mantendo o valor da plataforma, e todos os cursos que eu estou preparando, eles estão disponíveis, estão abertos para quem assinar agora. Quem assinar a partir de janeiro, quem quiser comprar esses cursos, vai ter que comprar os cursos individualmente, e aí esses cursos vão ficar, obviamente, bem mais caros. Então, aproveite agora, é uma oportunidade que você tem aí, de pagar menos de um real por dia, para ter todo esse conteúdo muito esclarecedor, que vai te ajudar muito. Lá dentro tem mais ou menos umas 100 horas já de aulas, que você vai poder aproveitar, e fazer com que o seu despertar seja mais rápido, e também bem mais leve. E se você está precisando de uma ajuda mais específica, a gente tem as nossas terapias, o reset quântico, a reparação essencial, estamos lançando outras técnicas aí, que eu vou falar em breve, inclusive aqui no canal. Então, aproveitem e fale com a gente aqui, e ajudem a gente a crescer esse canal também, compartilhando, curtindo, e comentando aqui embaixo do vídeo o que você achou, e dando sugestões para novos temas. Tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!